Olá amigos, nossos companheiros aí do canal do Paulo das Ervas TV Lua Crescente TV que fala de saúde, qualidade de vida e cujo cenário é a natureza Hoje alguém me falou assim de manhã Seu Paulo, a diferença é que o seu canal é muito bonito porque o senhor tem um cenário maravilhoso E eu falei que eu não tenho cenário, eu vivo a natureza O Paulo das Ervas é um homem que vive a natureza Quando a gente lançou a ideia do curso Transforme Seu Jardim Medicinal O seu jardim numa farmácia de ervas medicinais A gente fez um projeto muito bonito, muito avançado E eu gostaria de mostrar para você aí que está vendo o nosso canal Que dentro de um espaço de um metro, um metro por um metro, um metro quadrado Quantas coisas que você consegue ter aqui para tratar da sua saúde E para cuidar da saúde das pessoas que você ama Aqui tem remédio para criança, tem remédio para idoso, tem remédio para jovem Tem uma infinidade de remédios Temos aqui a folha da fortuna O picão branco O picão preto A capi soba A erva moura Está aqui na minha mão, bem bonitinha Erva moura Temos o quebra pedra Temos o guaco Temos o trevo Olha quanta coisa que a gente tem aqui num espaço tão pequeno desse Mas eu quero focar hoje é nessa bonita aqui Essa lindona aqui que está caindo fora da caixa aqui Você que mora muitas vezes Nós estamos com uma grande audiência aí Na região norte e nordeste do Brasil Agradeço o povo de todos os estados aí do norte e nordeste Que estão focados com a gente E centro-oeste também Que estão aí Com uma natureza exuberante Muito grande Só que lamentavelmente muitas vezes Essa natureza não está à disposição Dos nossos irmãos aí Brasileiros que vivem nessas regiões Mas você está distante da zona urbana Você está lá na fazenda Caiu do cavalo, de vez em quando a gente caiu do cavalo E machucou, quebrou o braço Olha que coisa boa né Quanta coisa que aconteceu com você Essa planta chamada era terrestre Ou soldinha Essa daqui ó Ela é usada até para cicatrização de ossos aí Quando você sofre uma fratura Como que você trata uma fratura lá na zona rural Lá no meio do mato Lá no sertão do Mato Grosso, da Amazônia E você está quebradinho Você pega essa era terrestre Você macera ela bem maceradinha Pode colocar um guenta aqui Um óleo Uma banha de carneiro Tem uma série de coisas aí Que o nosso sertanejo sabe usar Você macera A era terrestre A soldinha Com essa banha Com esse óleo E você aplica no local que foi feita a quebradura Coloca uma pequena talinha de madeira Assim ó E em faixa Uma semana está recuperado o bracinho aí da quebradura Ela é fantástica para curar a quebradura Outras coisas que essa era terrestre cura Facilita a cicatrização de corte cirúrgico Né? Quando a gente faz uma cirurgia E tem dificuldade de corte Às vezes a pessoa faz a cirurgia Desenvolve diabetes E fica com aquela dificuldade aí Para cicatrizar o corte A era terrestre vai ajudar você A cicatrizar esse corte As mulheres quando ganham Nenê de parto normal Muitas vezes precisa da era terrestre Para fazer banho de assento aí Para tratar da sua região Daí do parto Dentro da vagina Região genital A era terrestre Saldinha É usada também para curar Ombigo de bebê Tá? Eu estou falando de coisas que O sertanejo Que o pessoal do interior Faz na sua terapêutica aí No seu tratamento De casa, né? Você que é Parteira Curandeira Benzedeira Pajé Tem um monte de amigo Pajé aí do Mato Grosso Abração Beijo no coração Para vocês Nós estamos aí Mostrando que Essa era terrestre Ela é um verdadeiro Pronto socorro No seu quintal E ela Você consegue produzir Ela num vaso Você consegue produzir Ela num espaço pequeno Porque ela vai crescendo Essas raízes aqui E ficam gigantescas, né? Fica bastante avolumada E você pode usar Então aí A era terrestre Para fazer Esse tratamento Maravilhoso Detalhe da folhinha Da era terrestre Bem bonitinha Aqui na minha mão Tá? Para você não confundir Ela com outras plantas Que são parecidas Ela tem A folha bem desenhadinha Aqui, ó Ricas em Nervuras Aqui essas nervuras Diferencia, por exemplo De centena asiática Que é uma outra planta Arredondada assim também Diferencia do agrião Diferencia de outras plantas O sabor dela é É gostoso Pensa numa delícia Não é ela Mas é um alimento Pode ser usado também Na forma de salada De suco De chá É maravilhoso Aprenda a usar a era terrestre Faça o curso Transformando o seu jardim O seu quintal Numa farmácia De ervas e metinência E aprenda aqui Como que o Paulo das ervas Fez num espaço De um metro Quadrado aqui Uma linda farmácia Rica em saúde Paz e prosperidade Acesse o nosso canal Bata o sininho Receba as nossas notificações Faça o curso Faça o curso E aprenda a transformar O seu quintal O seu jardim Numa horta de ervas Numa horta de ervas Boa tarde Boa tarde